O alerta de saída de lugar de estacionamento utiliza os dados dos radars em ambos os lados do para-choques traseiro para o avisar de um veículo em aproximação na zona de detecção ao sair do lugar de estacionamento. É necessário salientar que este sistema funciona quando a marcha atrás está engrenada e quando o veículo está parado ou a deslocar-se a uma velocidade inferior a 10 km por hora. O alerta de obstáculo traseiro avisa-o se existir um veículo em aproximação na traseira, no lado direito ou no lado esquerdo. Em seguida, é apresentado um testemunho em ambos os retrovisores laterais. Pode ver de que lado se encontra o veículo em aproximação a partir do ecrã central do Open R-Link. Se prosseguir com a manobra de marcha atrás, apesar do aviso, é emitido um sinal sonor no habitáculo. Pode ativar ou desativar esta funcionalidade manualmente a partir do ecrã central do Open R-Link. Vá ao mundo do veículo, selecione Ajudas à condução, depois Estacionamento e, por fim, alerta de saída de lugar de estacionamento. Selecionar On ou Off. Será igualmente aconselhável desativar a função se rebocar um atrelado, dado que o atrelado ou reboque poderão obstruir os sensores. Se o sistema detectar um reboque, a funcionalidade desativa-se automaticamente e a mensagem Assistência à condução Indisponível é apresentada no quadro de instrumentos. Deve garantir que os sensores em ambos os lados do para-choques traseiro não estão obstruídos por, por exemplo, sujidade, lama ou neve. O mesmo se aplica aos pisca-piscas nos retrovisores exteriores. Tenha intenção que esta função é um sistema de ajuda adicional que não deve, em circunstância alguma, substituir a vigilância do condutor. Preste sempre atenção durante manobras. Tchau. Tchau. Tchau.